Olá! Na última semana vocês assistiram aqui no canal da EA Sports Viva Brasil como foi o nosso evento, o primeiro dia, o nosso ensaio, a nossa chegada à Assunção no Paraguai. Estamos aqui no segundo dia de evento. Quando terminar este dia, um novo campeão da Comembol e Libertadores da América do Sul já terá sido coroado. Hoje a gente vai fazer diferente. Hoje a gente vai caminhar em cada cantinho aqui do nosso grandiosíssimo evento do campeonato mais glamuroso da América do Sul. Vou mostrar para você onde estão os jogadores, o que eles estão achando, como eles treinaram, toda a preparação e vê aí se alguém consegue prever quem vai ser o grande campeão. Fica ligado! Bastidores, você fica pensando como que o pessoal dá conta de tudo. Olha a colinha da produção da tabela do campeonato. O jogo que a gente está vendo agora é esse aqui, ó, PHzinho e Baladeiro. Mas eles estão organizando tudo aqui para saber bonitinho. Não é nem para passar para eles ali, ó. Naquele lado a gente tem... Deixa eu tentar vir mais um pouco para cá para ver se a gente consegue pegar o Mupro e o Anjo Jorge que estão nessa transmissão. Não é nem para eles isso daí. É para o próprio pessoal da produção saber o que está acontecendo. A narração é feita aqui, nessa bancada. Aqui essa primeira cadeira é a minha durante a transmissão. Para eu poder apresentar o que vem por aí e falar do patrocinador, do jogo, do campeonato. Lá no fundo, os jogadores estão disputando o troféu da Comembol e Libertadores que também está aqui no meio aparecendo bem bonito. Eu não quero invadir o espaço. Eu até poderia agora porque tem uma partida acontecendo. Não seria um problema. Mas até explicar que focinho de porco não é tomada, a gente ia ser expulso. O show de bola não ia estar mais aqui. Lá no fundão é onde eu faço as entrevistas com os jogadores que ganham, que perdem. É um pouco difícil, viu? Porque às vezes o pessoal não está muito animado para falar. Ou então está animado até demais e no meu ponto eu fico mandando eu parar de falar com eles. Eu vou tentar vir um pouquinho mais para cá para a gente pegar ali de fundo o pessoal que está fazendo a narração em espanhol. A gente está dividindo o mesmo espaço. Lá no fundão o pessoal está narrando em espanhol para todos os outros países da América Latina, né? Está aqui a bancada dos nossos hermanos aqui. A gente tem no meio da rapaziada, tem argentino, tem colombiano, tem chileno, tem portém. Tem todo mundo aqui fazendo a transmissão para a América Latina. O pessoal sério, concentrado, acompanhando a partida aqui. A gente tem até uma tela de retorno da partida. Essa daqui é só para o cara que vai fazer comentários e não consegue olhar o telão ali deles, o individual. É muita coisa. Eu vou tentar vir um pouquinho mais para cá. Essa aqui é nossa. Pelo amor, não tropece em um fio. Se a gente tropeçar e desligar um aqui vai dar um chabu grande. Então vamos devagarzinho. Aqui toda a equipe de produção do idioma espanhol. O pessoal da mesa de som que faz para o Brasil também. Todo mundo muito focado na transmissão. Aqui a gente tem uma live, né? Aqui a gente está acompanhando a live, acompanhando exatamente o que está acontecendo. Acontecendo nos canais, na transmissão direto, real, oficial. Porque de algum jeito você precisa saber, né? Se cai a transmissão. Estamos indo. Devagarzinho temos aqui, ó. E essa equipe toda aqui, mais um pouco da produção em espanhol. Se eu chegar perto aqui com o microfone, você vai escutar até um pouco de espanhol, ó. De fundo. O pessoal da mesa de som, todo mundo trabalhando. E aqui assim, é trabalho e o pessoal tem a marmita ali junto. Todo mundo, toda a equipe preparada, trabalhando. Cada um fazendo uma função. Aqui, ó. É o pessoal do Brasil. Então você vai estar ouvindo um pouco de português no momento que sai um gol, hein? Acabou de sair um gol. Pessoal preocupado ali, ó. Precisamos mostrar isso. Precisamos mostrar aquilo. O ano Jorge e o Mupro estão comentando. Tudo acontecendo em tempo real. Eu tô de olho pra ver se a gente não vai ser expulso, né? Porque o gol, muitas coisas na tela acabam acontecendo. O nosso diretor, Ruama. Um argentino que fala português. É muito difícil fazer uma transmissão dessa? É, se é com você é muito mais fácil. Ah, que maravilha. Nem combinei com ele pra falar isso, hein? Mas, ó. Focado. É o famoso um olho no peixe, outro no gato. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Invade aqui comigo a área dos jogadores. Eu vou pegar um ali. Sinceridade, rapaziada. Um dos maiores nomes da Argentina do momento. Charlie Hillman. Vem falar português aqui. Charlie Hillman para o canal da EA Sports Brasil. EA Sports FIFA Brasil. O Charlie ficou bravo porque na transmissão não conversei com ele. só na última partida. E ele falou, eu falo português. Quem te ensinou português? Fala, rapaziada. Eu aprendi português com amigos da SPQR em Arena deles Playoffs de Anion Tempo. Você foi jogar no Brasil uma época. Você disputou um torneio por lá. Quem são os jogadores da SPQR que ficaram tão amigos lá na época que você foi para o Brasil? Quando eu fui para o Brasil, eu conheci a Ian, Nathan, Felipe, a Gouveia nesse momento, a SPQR. Espero não esquecer de nenhum. Todos são muito boas pessoas e sempre os considero muito. Só um detalhe, o Felipe, que ele está falando, é o Alabinha, que já apareceu aqui no programa Show de Bola. Estamos no campeonato. A partida agora que está acontecendo é o PHZM contra o Baladeiro. No momento está 2x1 para o PHZM. Você consegue dar um palpite de quem será o campeão? A verdade é que este jogo é muito travado, o Baladeiro tem jogo de ataque, defesa bom, mas o PHZM vem com top 1, qual 1, top 1 de Sudamérica e ele pode ser o máximo candidato. Eu acho que o PHZM tem muito porcentagem de favoritismo. Favoritismo para o PHZM. O brasileiro ouvido aqui, direto do nosso irmão argentino, Thalen. No meio de tanta gente boa aqui, encontrei um menino que... Ele quer ser meu filho, eu acho. Ele sempre fica me chamando de pai, pai, pai. Eu comecei a chamar de filho. Você deu um susto grande aqui na rapaziada, mas conseguiu a classificação num jogo anterior que a gente viu e eliminou o argentino. Primeiro presencial, se eu não me engano, né? Eliminando um dos maiores rivais da América do Sul. Jogando muito bem, foi elogiado até mesmo pelo rival que ele acabou eliminando. E qual que é o seu sentimento de estar aqui e de estar começando a fazer história? Cara, o sentimento é sensacional, indescritível. E agora é só o começo. Eu vou em busca desse título até o fim. Sei que eu não posso mais perder e não vou mais perder. Então eu vou em busca desse título até o fim. Não preciso nem perguntar pra ele quem que ele acha que vai ser campeão, né? O cara tá com sangue nos olhos total. O seu companheiro de equipe, Rampazo, foi meio jogador, meio coach. E agora, até o final do campeonato, ele vai ficar de coach. Ele te ajuda tanto quanto o outro coach poderia ajudar, que tivesse só focado em ser o seu coach ao invés de jogar e ser o coach ao mesmo tempo? Sim, sim. Tem seus prós e contras, com certeza. Mas acho que o Rampazo é um garoto que tem um mental muito bom. Então ele tentou passar essa tranquilidade pra mim o jogo todo, pra não perder a cabeça em nenhum momento. E sempre dando os toques dele, do jeito que ele joga também. A gente joga parecido, então ele sabe como é que eu jogo também. Então ele foi dando os toques dele pra acalmar, principalmente o mental, porque ele sabe como é que tá ali também. Então acho que ele ajudou muito, muito mesmo. Se não fosse ele, eu não teria ganhado. E a gente tá falando de mental, que é a primeira vez que ele tá aqui num campeonato desse. Por outro lado, eu tenho alguém que já foi em mais campeonato do que eu até transmiti. E do que alguém aqui tem de idade, né? O novinho. Rodrigo Fioravante, chefão da SPQR, já foi em muitos campeonatos em trocentos mil países. Não vou nem te perguntar a todos os países, porque senão a gente vai ter que botar o Atlas na tela. Mas, comparando Comembol e Libertadores, que você está presente hoje, com tudo que você já viu, em todos os outros países, em todos os outros campeonatos, que nível você colocaria este campeonato aqui? De beleza, top 2, tranquilamente. Teria o campeonato na Ocho Arena, que pelo nome a gente já treme, que é em Londres, que é um campeonato oficial da FIFA, muito lindo. E depois esse, lindo, incrível. O espaço é muito bom, a estrutura é muito boa. Sensacional tá aqui. De todos os times que estão disputando este campeonato, me parece que a SPQR é o único time que tem uma camisa no jogo. Aí vem aquela velha pergunta. Agora, no momento, temos jogadores de R10, SPQR, Miners, vários times grandes, no nosso cenário de FIFA. Em campeonatos, assim, presencial, diferentes do que a gente estava acostumado. A camisa pesa? Pesa. Não só a camisa. Tipo, eu falei para os meninos, campeonato presencial, o campeonato começa quando tu desembarca no avião. O olhar no olho do teu adversário, quando tu faz um gol, a tua reação, quando tu toma um gol no café da manhã. O presencial, o FIFA já é um jogo muito mental. E presencial, isso potencializa por 10. O bom é que ele te deu, ele falou tanto aqui de ti e do time, não deixou nem um pouco nervoso, né, para continuar o campeonato agora. Está tranquilo, está assustado. É só o chefe falando, ó, o meu histórico é esse, e agora faz igual. O primeiro jogo é sempre mais difícil, eu discuto todos os dias. Então, você tem que primeiro ganhar o primeiro jogo, que aí você ganha um pouco de confiança para jogar os próximos. Claro que pode acontecer mais coisas, mas agora eu estou muito confiante e vou buscar esse título. A gente viu um pouco dos jogadores falando, seja brasileiro, seja argentino. A gente viu sobre... A gente ia atrás de um coach, eu não vou mais. Eu achei um MC no meio da parada. Vamos fazer o seguinte, vou segurar o meu POMC. Manda uma rima, então. Primeiramente, agradecer por estar participando desse momento. Estou muito feliz por estar participando desse evento. O primeiro presencial após pandemia. Estou muito feliz de estar fazendo parte aqui desse dia. Parabéns, jogadores, coach e toda a organização de time. Eu sei que facilmente isso daqui daria um filme. Carrinho, gritaria, raça. Isso é libertadores. Torneio pra quem sabe, isso não é pra amadores. E, obviamente, só pra deixar minha vida em paz, não posso esquecer de mandar um beijo pros meus pais. E o meu nome eu tenho que carimbar e pra quê? Pra de mim vocês nunca se esquecerem. Pra de mim vocês chamarem. Então perceba que nem o meme de hoje em dia. Quer rimar boa? Receba. Ai, nóis. Tá lá, o Peu. Ah, garoto. A gente já conversou com alguns jogadores. Agora eu encontrei um coach. Mas eu não encontrei um coach. Eu encontrei o coach. Você sabe que quando eu converso com algumas pessoas no cenário, você é um dos nomes de referência pra todo mundo. Seja pro jogador que quer melhorar, seja pro cara que quer ser coach. Esse aqui é simplesmente o Gabigol do FIFA coach. da Miners, que veio acompanhado aqui do Paladeiro. Cara, a experiência de você estar num campeonato desse deve ser algo grande, diferente e tal. Mas, eu já vou de cara nela, esse seu atleta aqui, em certo momento ele estava meio pra baixo na primeira partida que ele fez. Que mágica você fez que você se transformou em um monstro? A gente treina pra estar nesse stage aqui, né? Pra estar nesses momentos. Então eu sei da capacidade do Patrick de segunda a segunda, né? Nossas duas, três horas de sessões. Então eu sei que ele podia virar aquele jogo. Eu sei que ele é capaz, ele tá criando chance. Falei, mano, vamos pra cima. Você é melhor. Você vai achar um gol e a gente vai virar essa partida. E o Patrick, ou o Baladeiro, eu vou te chamar de Patrick Baladeiro, acho que a gente vai intercalando entre um e outro. Você estava meio quietinho mesmo, como eu estava comentando aqui numa das partidas. E aí, um certo momento, foi se mostrando, aparecendo. E a cada gol você gritava. Esse cara aqui, ele te incentivou a fazer isso tudo? Deu certo? Você acha que você conseguiria sem ele? Cara, eu acho que não, né? Porque, como ele falou, de segunda a segunda, aí nós estamos treinando. E com certeza eu tenho muito dedo dele no meu jogo. Então, não conseguiria não. O Baladeiro falou, então, que tem muito dedo seu por trás dele. O que eu quero saber, não é isso? O que eu quero saber é esse trabalho de fazer com que o Pro Player acredite nele mesmo. Porque é isso que eu entendi. O Pro Player precisa acreditar nele. E nitidamente, vamos ver se a gente consegue até buscar essas imagens pra mostrar. Parecia que ele não estava acreditando nele, até você começar a fazer ele acreditar nele. Isso dá pra ser feito com qualquer jogador de FIFA? Ou você tem que saber especificamente o caso a caso? Como que funciona essa parte? Cada jogador, né? Cada player é um player. E cada um é estimulado de uma maneira. Então, você tem que saber o que você vai falar pro Patrick. O que eu vou falar pro Kling. O que eu vou falar pro Vega. E assim, pros meus outros players também. Então, o Patrick, eu faço dessa forma. A gente fala um pouco mais perto. A gente motiva. A gente tem que estar ali falando um pouquinho pra não sair do jogo. Com o Kling é uma outra maneira. Com o Vega é de outro jeito. Então, cada um é... Você tem que estar no dia a dia pra você saber isso. Pra você sentir, né? Tem como a gente tá trabalhando uma semana, um mês. Eu tô com o Patrick há dois anos já. Né? Então, aí a gente treina as sessões de segunda a sexta. Então, aí você conhece. Você sabe quando tá mal. Você sabe quando tá bem. Quando pode fazer tal jogada. Quando não pode. E assim, a gente vai criando esse laço, né? Pra nos momentos mais difíceis ali, tomar as melhores decisões. A Miners aqui, o time da dupla aqui, né? Não está eliminada neste momento da Comembol e Libertadores. Vocês ainda estão na disputa, né? A gente... Na tela atrás de vocês ali, tá acontecendo o MH Young, R10 e SPQR. Quem sair vencedor daqui vai pegar o Patrick. Então, assim, pra deixar vocês em paz. O que você faz agora, neste momento? Que é só esperar. O que você faz pra preparar ele pra chegar quente pra próxima partida? A gente tá revendo o jogo. Agora, né? O último. E já vimos umas partes principais que a gente precisa ajustar pra definir melhor lá na frente. E agora a gente vai assistir esse jogaço entre os dois. Pra também pegar um pouquinho mais de informações de como eles estão jogando hoje. Pra trazer também e estar preparado pra daqui a pouco. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui que a gente tá atrapalhando os caras. Você percebeu, né? Que a gente tá atrapalhando os caras. Vamos sair dessa. Mas valeu, hein, rapaziada. Boa sorte. Estamos no momento acalmaria antes da tempestade. Atrás do nosso Regino está acontecendo MH, que é da R10. Enfrentando Patrick Baladeiro, da Nethil Miners. Sem reação? Sem reação. Acabou de sair um gol aqui. Então, estamos aqui tentando gravar no meio da partida. E sai um gol. Eu falei, acalmaria antes da tempestade. Porque alguém que está do meu lado... E vamos mostrar no vídeo também. Alguém invadiu a arena de jogos agora há pouco pra comemorar a vitória do parceiro MH, que acaba de tomar um gol. Essa partida que está acontecendo entre MH e Baladeiro, o vencedor enfrenta a fera do nosso Fifinha Brasileiro aqui, que está invicto. Ninguém venceu ainda. PHzinho, você está acompanhando a partida, mas não tem como escolher o adversário. Ou você quer escolher alguém? Não, acho que pelo jogo não tem como escolher. São dois grandes craques. Quem passar ali vai fazer uma final duríssima. O MH é um irmão, um amigo pessoal fora do videogame. Então, a gente sempre sonhou em jogar uma final junta. A minha torcida vai pra ele. Mas ele vai me dar muita dificuldade também. Mas não tem como ter jogo fácil na Comebol e Libertadores. Sempre vai ser muito difícil. E vou dar meu máximo pra trazer o título pra mim. E também a equipe da R10, com os dois jogadores, 89, 90 minutos, vamos para o apito final. Já temos o grande campeão. Eu quero ver o chat vibrando. Eu quero ver o chat comeurando, porque é o grande campeão da Comebol e Libertadores 2022. Acabou a Copa Comebol e Libertadores, que mais pereciam um campeonato só de brasileiro. Os brasileiros dominaram. O PH acabou de ser campeão. O Jorge tá ali, grudado nele. E todo mundo, dá uma olhada aqui, pega um geralzão, tá todo mundo querendo o PHzinho. Eu vou chegar no meio do PHzinho, que acabou de ganhar, me metendo, porque eu tenho uma câmera na minha frente. Pega o seu troféu. Fala dele. O cara, o campeão. A gente já conversado ali, eu falo assim, depois eu converso contigo. Você falou que ia ser o MH. Fez a final contigo, mas você ganhou. Manda um beijo, um recado, faz o que você quiser. É mandar um beijo pra todo mundo, minha família, minha mãe, meu irmão, meu outro coach que não pôde estar aqui, minha namorada, meu pai, minha irmã, todo mundo, minha família. Um beijão. Minha tia também, todo mundo. O melhor da América do Sul no FIFA. Tenho certeza que se um dia pegar a Lê Xavier e o Fute Black lá no Show de Bola, vai dar um banho nos dois. Quer muito, quer muito bater na Lê e no Black. Qual que é o sentimento de finalmente erguer a taça? É, tô muito feliz. Não podia estar mais feliz. Levantar essa taça, pra mim, a Comeboy e o Libertadores era uma obsessão. Eu já tinha batido na trave, mas dessa vez eu consegui. Então, tô muito feliz e eu tô em êxtase, não sei, não tenho muitas palavras. Você quer fazer uma chamada ali, desafiar a Lê e o Black já? Tipo, pode chamar ele se quiser, a gente faz acontecer, viu? A Lê e o Fute Black. Eu sou fã de vocês, mas eu quero desafiar vocês, vou pegar vocês no FIFA, hein? Ah lá, tá aí. PHZIN, campeão da Copa, Comeboy e Libertadores 2022. Ah, deu Brasil. Como se não bastasse na Copa, Comeboy e Libertadores, você anda pelos corredores e você acha um péu. E é rima pro campeão? É rima pro campeão? Pode segurar o microfone. PHZIN, da Libertadores, o grande campeão. Com certeza esse dia é pra você, no futuro, você vai lembrar e trará muita emoção. Acho que hoje pra você é o dia que mais tem luz. Tu não é o Flamengo e não tem nem o Jorge, mas tenho certeza que quem te deu esse talento foi Jesus. E mano, sem maldade, esse moleque deu muito show. Acho que lembrou muito em 2019 contra o River, o Gabigol. Pô, sem maldade, você joga muito e eu vou te falar que você jogando em campo lembra muito o Santos do Neymar. E mano, parabéns pelo seu título e de vários você é carrasco. Agora eu quero saber, quando você vai me convidar pro churrasco? Ih, vai ter que bancar essa. É louco, você é monstro, mano. Obrigado pela rima e o churrasco já tá convidado lá no Rio. Só tô lá, pai. Eu não fui convidado, os caras se cumprimentaram e eu não fui convidado. Você viu, né? É isso, é nóis. Você também. Ah, eu também, vambora. Tá todo mundo convidado. De todo mundo que tá aqui, os dois bravos, os responsáveis. Isabela e Facundo, de Argentina. Isa, eu vou perguntar pra ela em inglês, tá bom? What do you think is, or how do you feel about being responsible for such a big event after, what, like a two years hiatus and now we finally have a live event. Everyone is here, people from Brazil, Argentina, Colombia, in Paraguay. How do you feel being responsible for it? It's a big responsibility and everything turned out pretty great. Yes, it's been a huge challenge because after all this time, you know, without events. But the team is great, everything was amazing and it was a challenge, but we are so happy how everything turned out. So, yeah, thank you for being part of it. Good! Am I, do I still have a job? Do I still, foi o, esse daí é o Bruno Sampieri, do Chile, que também me agarrou. Do I still have a job next year, maybe? Do I still have a position here, after this year? I hope so. Oh, good. Yeah. Hopefully. Hopefully, yeah, me too. Facundo, e Facundo, vou tentar falar em espanol aqui, que é bem poquito. Que piensas de la importancia de un torneio como esse para los jovens atletas que están luchando para un espacio? En la historia del esporte. Es muy importante tener algo como eso, no? Mega importante. No solo lo importante por el espacio se les da, sino que para mi es lo que detrás de cámara hablamos mucho con vos, que es una página nueva en la historia del fútbol. Y Sudamérica vive el fútbol de una manera diferente, y los chicos viven el fútbol de una manera diferente también en el FIFA. Entonces, que ese espacio lo tengan los esportes en Sudamérica me parece genial y creo que va, todo va para arriba a partir de ahora. É isso aí, importante para os meninos, importante, también a forma que eles consomem futebol e... Argentina, Argentina, mas deu Brasil. Ah, Brasil! Lá 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 lá... E acabou a Copa Comembol e Libertadores, aqui ó. O coach campeão, que é irmão do atleta campeão. Deu R10, deu Ronaldinho e deu Brasil. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Com a gente aqui, o MUPRO, o Old Georgia, a FIFA Teca, foi o Brasil Regino, nosso parceiraço. Então é isso aí, valeu, tchau! Tchau!